Coge no play É Vai ver Stronger B Vai ver Stronger B Mais uma bomba Ok Meu dá tão linda Na VIP atila Só queria me pegar Só que abraçar Só que beijar Invejosos tão na festa Todos desejam ver o meu fim Hoje vocês vão gostar Mexa a bunda Mexa o peito Chega mais perto Bebé Mexa a bunda Mexa o peito Vem Mexa a bunda Mexa o peito Chega mais perto Bebé Mexa a bunda Mexa o peito Vem Perder a luta É desistir Boto fé na oração Os que criticam No fundo motivam Nati Junior Ele é a mim O vosso Titi também Tantas vezes Passaram Estou bem O meu fone Baby Já começo a tocar Sou menorzinho Já tá tarde Hoje eu mexo e rebolo Foi o que ela disse Vou ficar Nada pode me deter Porque amanhã pertence a Deus Hoje eu farei o que dê Sou menorzinho Já tá tarde Amanhã pertence a Deus Hoje eu farei o que dê Se a minha oração for fraca Senhor ouça da minha mãe Ela atora por mim Os invejosos me motivam Motivos para cantar Agradece ao Senhor Minha oração linda Não para Deus é para mim Minha oração linda Nasci via de lá Eu diria Me diga Tô te abraçando Tô te beijando Invejados estão na festa Todos desejam ver o meu fim Hoje você vai mostrar Mexa a bunda Mexa o peito Chega mais perto Bebe Mexa a bunda Mexa o peito Vem 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 Mexa a bunda Mexa o peito Chega mais perto Bebe Mexa a bunda Mexa o peito Vem 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 Aqui o que nem me dizia, não sei E aí, ah, vai ver Trongue bem na dança do Chiriri Let's get it, let's get it Bora A baby que eu tanto amei, me entreguei de corpo e é uma forma fake e traiu Ontem me viu a rola numa broca, só queja postar a minha foto Legenda é mó da moon, desse jeito não vai tabu Cá cê faz, cá cê paga, faz pagar o meu love e os mimos E tiriri, a dança do Chiriri, admiro Baby, não tem noção daquilo que eu tão feito com toda sua malha e zerou E tiriri, baby, a dança do Chiriri Oh, tiriri, daqui, tiriri, dali, tiriri, eita Baby, me viu a descer de uma broca, bem broca com vidro fumado, mas eu não levei Velha, merecei, meu filho, acredita, se não vencerei Messa vida é batota, na outra vida será outra Baby, não é mesmo em outra, baby, não é mesmo em outra, de facto Minha mami me deu a luz, não tem como, então vou brilhar Esses rappers querem brilhar, perante a minha gangue, mama, não vou juro Vocês tão bem, baço Baby, fake, cada espaço Strong, matou um boi, um mício Estão em luta, baby, morre, eu lamento Minha mami me deu a luz, não tem como, então vou brilhar Esses rappers querem brilhar, perante a minha gangue, mama, não vou juro Vocês tão bem, baço Baby, fake, cada espaço Strong, matou um boi, um mício Estão em luta, baby, morre, eu lamento Ei, tiriri, a dança do tiriri, se virou Baby, não tem noção daquilo que eu tô feito, contato a sua mãe 10-0 Ei, tiriri, baby, a dança do tiriri Oh, tiriri daqui, tiriri, dali, tiriri, eita Baby, gostando a mãe, me entreguei de cor, pior uma forma, fake, traiu Ontem me viu a rolar numa broca, só quer já postar a minha foto Com a legenda eu vou dar muito, desse jeito não vai dar boca Se faz, se faz, se paga, vai pagar o meu love, e os brilhos Ei, tiriri, a dança do tiriri, eita Baby, não tem noção daquilo que eu tô feito, contato a sua mãe 10-0 Ei, tiriri, baby, a dança do tiriri Oh, tiriri daqui, tiriri, dali, tiriri, eita Baby, me fio até que cedo uma broca, bem broca com vidros com uma do mundo Vejo a milha e se confia, acredita, se não venceria um desculpe, sem batota Outras vidas será outra, vive em duas que é outra Baby, na luz que é outra, baby, na luz que é outra, de fato Mami, me deu a luz, não vingou, 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 vingou Coge o meu play Ei, mano, baby Excellence, on the track Alô, baby, já não liguei mais pro teu pé, me trocaste com outro way Baby, diz o que eu tô difícil e onde eu errei, juro vou acertar Alô, baby, não tem lutas contra o way Alô, baby, não tem lutas contra o way Alô, baby, não tem lutas contra o way Alô, mami, bifana, bafana, o papi não quer a minha fama Alô, baby, bifana, bafana, só bem mal e a fuma me cega Alô, mami, bifana, bafana, o papi não quer a minha fama Alô, baby, bifana, bafana, só bem mal e a fuma me cega Alô, mami, sei que sou bom Alô, mami, bafana, não tem lutas contra o way Alô Baby, não tem lutas contra o V Toda a moda tá aqui, tá aqui O que é isso? 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 O que é isso?